Quis de alguém para dar raide a seguir. Sky Blue. E aí, brasileiro do Brasil. Eu, eu, eu. Tudo bem contigo? O que é que eu estava a dizer? Acho que é cima agora aqui da cena. Vais comer quem? Vou comer... Palmela Henderson. Havia de ser brasileiro de onde? Pode ser português do Brasil. Portanto, brasileiro do Brasil também. Ok? Ok? Pode ser português da Madeira. Pode ser português dos Açores. Ok? Gostaste, Katsy? Da minha explicação espetacular. Vaga aí é o meu último jogo. Mas eu costumo jogar isto várias vezes. Se quiseres passar por aí mais tarde. Eu serei. Eu tenho estado a jogar com o pessoal. Estamos a subir de rank. Não somos muito altos, mas... Até que é giro, vá. Estamos agora a chegar à platina. Mais tarde, RP. Come on. Não sei, mano. Não sei. RP depende do que aparecer lá no server. Mas estás convidado, Skye. Se quiseres aparecer aí, tranquilo. O meu rank não é muito alto. Eu costumo só jogar ranks normalmente. Não estás a jogar rank comigo agora ou estás? Não, não, não. Estou a tomar mais. Ah, graças a Deus. Depois tu que fizeste o... O coisa. 1 barra é 2. Não, entriste na tua. Ah, estão ali enganando-se. Não estaríamos a fazer ranks. Ah, não. Vamos, Alt. E eu nem conheço bem este mapa, tu be honest. Então, conheço o poço. Oh, dei triple take. Tenho a câmera por cima. Não consigo perceber quem é que me deu a fala. Mas eu suponho que tenhas sido tu. Exatamente. Obrigado, Skye. Epa, tenho a câmera mesmo no sítio certo. F***-se. Sabe, eu deixei de fazer stream durante muito tempo. E voltei agora há pouco tempo. Então, isto ainda está tudo uma bagunça. Ah, a utilizar a palavra bagunça. O que bagunceiro. Bruno LKPT, obrigado pelo teu fantástico rei de três pessoas. Como estão? Então, se calhar, agradeci muito cedo. Então, já passaram? Não sei. Eu estou a dizer agradeci muito cedo. É o tipo, às vezes pode não apanhar as pessoas. Estava a perceber? Porque foi realmente cedo. Boas. Poucos mais. Espero que ajude. Ajuda sempre, meu. Poucos mais bons. Como se estima a dizer. O importante é o que importa, Bruno. O que interessa é o que importa é tu, bandido. Está a ver? O que interessa é o que importa. O que importa é o que interessa. É só no... Épa, escreve aí à mão, Okatsu. Eu não percebo... Não sei fazer essas cenas. Como é que é? Energy ZR Piu Piu. Estás bonzinho. Piu Piu. Se tens de passar no meu canal, se está à vontade. Eu vou passar a seguir. Não te preocupes. Vai ser uma follow, digo já. Ahn? Vou lhe dar follow também. Pronto, olha. Pelo menos dois follows. Vais receber. Fica bem, meus jogos. Obrigado. Arigatou gozaimasu. O que ela disse? Estou a vatis de trás. Trás? E gostas? Vou ir. Sim, mas não sei de onde. Sinceramente. Ande assim, fechas a porta. Apaga as luzes. Vem deitar-te ao lado de um velho. Eu precisava era de uma mira, sabes? Filho, estou aqui no meio. Chute-me. 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 Não. Atenta. Ai, vai. 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 Tem que haver a iguiz. Olha, mas isto... Ah, eu preciso de bola de R301. Vais é só apanhar ao visto? Ah, eu não posso, que não sou o Mod. Claro que pode, escreves assim. Ah, shout out e metes a stream dele. Pronto. Vejo. Sim Pode sim Isto é para usar no portal? Sim Porta lembra da grande aqui Tu és maior Nossa E tu não sabes usar uma... ok não Vamos chegar por aqui Isso também é assustador O macaco achou O macaco achou O macaco achou O macaco achou Não esquece Google Esquece 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 Muito obrigado Grande S.O Você está a ver Sim Sim Toma Eu estou com você O que? Entraste? Não Entra O que? O que? O que? Estou com você Que brutal Que ciclo nosso copo é Este cara é um contor Minhas bens estão caindo, vou a bailar Estou fora Como é que é agora? Já fiz a minha boneca do Do coisa do Do De 69, agora é que ouvi Muito bom Do 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 Não, não está daí Não, não está daí Ui Estou só vindo Estou só vindo Estou só vindo Estou só vindo Estou pronto para lutar Estou pronto Estou pronto para lutar Estou só vindo 3 69 sem me sonho Epá não Eu não percebi a primeira vez que li Eu só li o 3 60 Desculpa Eu não desculpava 3 69 Vamos chorar Como é que é aquela música do chorar Não é aquela do Chorar, não é essa A outra Gosto de você Não vale nada mas você gosta de você Tudo que queria era saber porquê É Não Não, não era essa que eu queria Não desculpas Seu número Que no Um fogo Um fogo Um fogo Um karaok Ou um gotalente Quando um karaok Sabes que eu entendo Eu Eu jogava 5-star E jogava boema E jogava boema Para quando Solo de dbd Eu vou te ser sincero Ontem o jogo Para o final estava a correr melhor Mas ao inicio Dragon Ball Balls Dragon Ball Balls é muito bom Não Dead by the Light Ao inicio não estava a curtir Admito Depois comecei a curtir Porque já estava a perceber Minimamente o que estava a fazer Mas depois no final 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 Já estava a fritar outra vez Já tinha feito Uma outra coisa E depois já não consegui fazer de novo Não sei se é dos killers Eu não sei bem como é que funciona Então tipo Tem que me habituar ao jogo Não é uma cena É como os pistachos Nem toda a gente gosta É dá para aprender a testar Round 2 Climbing ring countdown É que eu tenho a ver É que eu tenho a ver Replicadores no caminho amigos Eu tenho 3000 horas de jogo Qual? Uh, o Team Fortress Oh Andava sempre bombada naquilo O jogo que eu tenho mais horas É Warframe Teleplayers Acertei duas vezes mas não foi muito Queres puxar? Não puxa ainda Não puxa É como este jogo, eu só para aí a vigésima vez que cheguei é que comecei a curtir É a curtir o jogo, to be honest Não tenho nada de jeito, deixa Não tenho Não tenho nada O gajo foi aqui para a esquerda Era o Azagaydar, careful Jogas comigo e trazes a mana atrás O que é isto? Qual mana? O que é isto meu? O que é que ele roubou? Ah, tu falas com ele Ah, a loot? Sim, mas podes fazer assim também Ah 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 Da merda Obrigado Sabia disto Tem que ir rápido A Nini é a mana Eu sou a mana 10 segundos de a linha A a... Não é? Mas... A na... Na... Não sei Wait... Não, 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 não teremos que ir para trás Ah, mas eu não sei para onde é que o outro caso este é Ah, mas eu não sei para onde é que o outro caso está A menina chamada Eni 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 Olá muito prazer Não bate para nos cortes São parecidas nisso Muito parecidas na verdade Olha Ok 195 a tiros É eu estou a ver Eu estou a ver uma caixa a dar tiros Por que não É o nosso amigo Vou ter Eu vou puxar Quase que lhe casquei Quase que lhe casquei a armor Olha ali um Eu estou a dar a volta Eu estou a dar a volta Espera Vem para o ring Vem para mim Vem para mim Tenho dois aqui Tenho dois aqui Não vais para o ulti Não vais para o ulti Não é ulti mas não é skill Vou puxar por baixo Marca por favor subires Eu estava aqui Eu estava aqui não sei Já não está Eu estou a dar a volta Vou largar Eu estou a sair do ulti Estou sem Estou sem bolas Até não puxo né O trapalhou não Tem gás atrás de mim Ose o Se tome o portal E estas sozinho Não aconteça Sozinho mas ninguém sabe onde é que eu to Doe as minhas costas Por favor Ah, pelas sem bolas! Ajuda-me! Estão a puxar! Estou aqui! Estou aqui! Espera aí! Ativamente estão a puxar para baixo! Espera aí! Será? Não sei! Estão mesmo aqui encostados! Não sei se estás a ouvi-los! Será que você me mandava ver o que era? Pega-te! Por que? Ajuda-me! Ajuda-me! Aí debaixo não dá! Ah! Está aqui um gajo, meu! Uhuuu! Estou aqui louco! Desculpa aí que era a sonos! Estou aqui a dar um ganda tryhard! Estou aqui a dar um ganda tryhard! Não está com ninguém, meu! Foi não! Já o matei, mulher! Ah! Só que estava mais alguém! Mais alguém! Estava! Olha aí uma cena red! Está aí! Sai, 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 sai! Espera! Temos que ir para a zona! Ah! Estamos bem de longe! Ah! Sua única volta! Um para um! Team para um! Team para um! Agora! Só usando um Fenix! O que? O que é que estou a fazer? Ah! Não sei! Fiz merda! Matei-me! Vamos uns... Umeste enviado T 바 enchendo! Elema se derrotou! Um eínio e uma pessoa tão passou... Um eínio que desciua para esse gigante! E ainda mais gefa forno! Podia estar 2x1 Não estava porque eu mandei um abaixo e... Não, podia estar 2x1 porque eu estava junto a ti para me dar as rival Sim mas como é que eu te ia levantar? Tu é que levantas logo automático Easy, viram pessoal? Uma win para o Ruizão O Rui quer uma win está aí Eu é que faço tudo O animal Pronto está aqui o meu coração Vamos dar a rei de alguém Arrangem alguém para eu dar a rei Já faço em 6 da tarde